Bom dia a todos e a todas, é uma alegria imensa, uma satisfação estarmos aqui no nosso primeiro dia de aula. Sou o professor Alcidir Capelete, vou trabalhar com vocês uma canção. Escolhi essa música pela facilidade, ela só tem dois acordes, um menor e um maior. Ela, eu andei pesquisando ela, eu acho também, vocês quando vão tirar uma música, pesquisa, tente escutar ela para tu ter essa melodia na cabeça. Se você não consegue ter a melodia da música na cabeça, se torna mais difícil para tocar. Então eu pesquisei, ela tem uma gravação em Lá menor, Sol, tem uma do Zé Ramário também, que ele gravou em Si menor e Lá. Mas a versão que eu peguei é do Geraldo Vandré, só que eu mudei a tonalidade, vou fazer ela em Mi menor, nós vamos fazer em Mi menor e Ré. Só para ir já adiantando. Então o que acontece? O violão, antes de vocês começarem a tocar, tem que ter uma afinação. Cada corda se refere a uma afinação. Vocês podem usar, eu tenho aqui um afinador, esse daqui, pode ser qualquer outro tipo de afinador. Hoje em dia, como a tecnologia facilita muito, quem tem o celular, pode baixar um aplicativo. Tem vários também aplicativos. E é só aprender a mexer, que se torna bem fácil. A gente vai aprender no decorrer das próximas aulas. E afina o seu instrumento, porque senão tu vai tocar o instrumento desafinado, não dá nem para cantar e se torna mais difícil. Ou quem tem o violão já eletrificado, elétrico, tem o afinador aqui em cima, pode ser aqui também. Então olhem só, vou passar aqui no quadro, espero que vocês enxerguem ali. Já vou passar aqui o que tem no quadro. Tem o desenho do violão. Então, aí o que acontece aqui? Vou apurar porque o nosso tempo dela é curto. Eu tenho as partes do violão aqui, corpo, braço, boca e assim vai. Isso nós vamos também aprender no decorrer das próximas aulas. É importante você saber a estrutura do seu instrumento. Então isso daqui. Aqui são as casas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis casas. São aonde? Aqui são as cordas. Então o que acontece? Casas, um, dois, três, é entre esses intervalos ferrinhos, vamos dizer assim para vocês entenderem. Não sei se dá para enxergar ali. Vai indo. Ali só fiz terra seis, mas vai até o final do braço do violão. Seguindo. Mão direita. Vou passando o que está aqui no quadro. Mão direita. Um, dois, três, quatro, cinco. Eu tenho aqui também os desenhos, fiz uma folha, vou passar do quadro para vocês. Tem também a parte do violão e com a mão direita e a mão esquerda. Vou passar a mão esquerda para vocês no quadro. que aqui a mão direita tem o P, polegar, indicador, médio e anular. Isso também a gente vai trabalhar mais com detalhes, mais para frente, porque é a parte dos dedilhados. Vou mostrar para vocês que o polegar sempre vai tocar. Da corda. Sexta, quinta e quarta. E os outros três, da terceira, segunda e primeira. Mas, vamos indo. Então, olhem só aqui. A mão esquerda, vou desenhar para vocês muito perto. Professor, vamos desenhar a mão. Também não sei se sou péssimo em desenho, mas... Tu abre só a palma da mão assim, ó. E pega e passa ao redor. Faz o contorno. Tá vendo? Aí assim mesmo. Dá uma arrumadinha ali. Tu tem a mão esquerda. Mão esquerda, número um... Dois, três, quatro. Note que o polegar ficou de fora. Não contou. Da mão direita, esquerda, direita. Note que da mão direita, ele conta. E da mão esquerda, não. Por quê? Ele é apenas um apoio no braço do velhão. Então, não é contado. Só conta esses quatro dedos aqui. Seguindo em frente. Eu falei que todo violão tem que ter afinação. Vou passar aqui para vocês, para a gente já ir entendendo por etapas. Corda solta embaixo. E. Segunda de cima. B. Eu vou fazer aqui a primeira. Segunda. B. Terceira. G. Quarta. D. Quinta. A. Sexta. E. Só que note que a sexta e a primeira são dois E. Uma eu fiz minúsculo e outra maiúscula para identificar. O agudo e o grave. A sexta é o grave. Então, o que acontece? O E é Mi. O B. Si. O G. O G. O D. Ré. O A. Lá. E o E. É o quê? Mi também. Poderia ter feito o Mi minúsculo aqui. É Mi também. Então, o que que acontece aqui, ó. Esse lado aqui, que tem só o A, E, B ali e tal, é chamado de cifras. Já os de cá, que tem o Mi, Si e assim por diante, é chamado de notas. Quando você procurar uma música na internet, você vai ver que você encontra geralmente todas elas pela cifra e não pelas notas. Vamos para a nossa música, então. Falei que só tem dois acordes, senão o nosso tempo aí é curto e quando o V termina a nossa aula. Mi menor. E Ré. A escolha da música foi por causa disso. Pela facilidade que ela tem. Essa música, na época, ela gerou uma certa polêmica. Por quê? Foi gravada no período do regime militar. Década de 60. Por Geraldo Vandré. Ele foi o compositor da música. Ele participou de um festival e ficou em segundo lugar. Sendo que a população entrou em manifesto por ele não ter tirado o primeiro lugar e ter todo o contexto, uma história em cima dessa letra, dessa música. Então, vamos dizer assim, eu não vou me aprofundar muito nisso aí, mas seria bom quem tem interesse em pesquisar a pesquisa. Mas a minha intenção não foi por causa que ela foi daquele período do regime militar. Não, não foi isso. A minha intenção de passar a ela é porque ela tem apenas dois acordes e eu acho muito fácil de tocar. Que é o Mi e o Ré. E ela vai ser um ritmo de Guaranha. Está aqui no quadro, depois eu vou passar a batida. Então, vamos pelo desenho. Pegamos o Mi menor primeiro. Vou desenhar. O violão vai estar assim, de pé, tá, gente? Para vocês entenderem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. São o quê? São seis cordas, né? Aqui são as casas que eu falei de antes. Está vendo aqui? Casa um, dois, três. Então, casa um, dois, três. E assim vai. São as casas aqui para baixo. O Mi menor, dedo número dois e três. Onde é que eles estão? Aqui são casas, né? As casas. Na casa número dois. Qual que são as cordas? Essa aqui é a corda um. Está bem bem? Então, essa aqui é a corda um. Dois, três, quatro, cinco, seis. Na corda um tem alguma posição? Não. Algum dedo? Não. Dois? Não. Três? Não. Na quatro? Tem. O número três. Qual que é o número três da mão esquerda? Vocês vão olhar pelo desenho, né? Aqui. Em qual corda que ele está? Na quarta corda. Em qual casa? Segunda. Então, está aqui. O outro. Na quinta corda, né? Segunda casa. Está aqui. Muitos pegam assim, trocado. Dedo número um e dois da mão esquerda. Eu prefiro assim, por quê? Depois vocês aprendem o Mi maior, que é com esse outro dedo aqui. Só tirou, ficou menor. Tá bom? Então, vamos pegar ela por essa parte aqui. Importante, no Mi menor toca todas as cordas. Vou escrever aqui, o E menor, igual a Mi menor. Todas as cordas. Nós temos mais um acorde para aprender. Qual que é? O Ré. Então, no Ré maior, você aqui debaixo desenha. Vai enxergar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Mesma coisa do outro, né? Aqui, aqui, aqui e aqui. Olhem só. É o D igual a Ré, né? Vai pegar... Vai faltar aqui. Eu tenho que dizer mais um. Então, você vai pegar o dedo número um, na segunda casa, na corda três. Número dois, na primeira corda, casa dois. E o número... Número três, aqui, ó. Na segunda corda, na terceira casa. Então, você vai olhar pelo desenho, vai ver qual que é o dedo, né? Isso a gente vai trabalhar mais detalhamente, assim, pegando bem certinho, detalhado, parte por parte. Você vai tocar da quarta corda para baixo. Então, seria essa duas posições. Para nós não perder tempo, o ritmo. Um para baixo, um para cima, um para baixo, um para cima e um para baixo. O que você vai contar? Um, e, dois, e, três. O ritmo é um compasso de três por quatro. Por que três por quatro? Já vou mostrar para vocês. Você vai tocar assim, ó. Um, e, dois, e, três. Eu estou fazendo um abafamento. Estou usando o pé aqui, ó, no degrauzinho da própria cadeira. É o posicionamento, certo, cara? Segurando o vilão assim, então, ó. Um, e, dois, e, três. Um, e, dois, e, três. Sempre, ó. Um, e, dois, e, três. O E sempre para cima. Um, e, dois, e, três. Começou onde? Para baixo de novo. Volta. Aqui de novo. Para baixo. Um, e, dois, e, três. Um, e, dois, e, três. Se não quiser fazer esse abafamento aqui, ó, que faz aqui, pode só fazer. Um, e, dois, e, três. Um, e, dois, e, três. Quando vai, hein? Estou tocando todos, né? Quando vai para o ré, dá a quarta, ó. Um, e, dois, e, três. Essa música pode ser tocada também. Um para baixo, um para cima e três para baixo. Queria? Um, e, dois, e, três. Tem outra versão que eles tocam dedilhado. E ali vai, tá? Não vamos trabalhar assim, mas vamos focar nisso daqui. Então seria esse o ritmo. Voltando aqui, ó. Vou fazer uma vez a música antes que nós terminemos nossa aula e eu não consiga fazer a música. Então, para não dizer que não falei das flores, é o nome da música. Assim, ó. Caminhando e cantando, seguindo a canção Somos todos iguais, braços dados ou não Nas escolas, nas ruas, campos, construções Caminhando e cantando, seguindo a canção Vem, vamos embora, que esperar não é saber Quem sabe, faça a hora, não espere acontecer E ele repete o refrão Então, entenderam? Um para baixo, um para cima Para baixo, para cima e lá Mesma coisa na oré Tenta procurar só o ritmo Conta, um, e dois, e três Na hora de vocês cantarem, podem fazer seu vejo na música Mas sempre procurar não fazer uma vogal que tenha as notas Que nem E, 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 o Lá, 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 lá Eu fiz com o Podia ter feito com o Na Na, 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 na Na, 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 na Para o aluno não se confundir Porque muitas vezes tu vai dizer Lá, 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 lá Ele vai achar que está tocando em lá Para quem está começando Às vezes se torna mais difícil O entendimento Então, seria mais ou menos isso daqui Aqui, como eu falei A gente tem vários outros desenhos Eu tinha preparado vários materiais A letra aqui, ó Se vocês olharem Eu também não fiz com as cifras E nem as notas Para vocês entenderem que Caminhando e cantando No final da frase ela muda a nota Ela só troca, vai e volta Para vocês também ter Essa sensibilidade no ouvido Porque muitos Eu vejo que só toca Se tem a cifra na frente Lógico, quem está começando É muito importante ter o seu material E olhar no material Para buscar, tentar fazer certo Mas se você já conseguir, ó Caminhando e cantando Ah, trocou, ó Foi por Lé Como treinar? Pratique em casa Pode ser sozinha Não precisa de orelha Depois, com o tempo Então nós estamos chegando No final da aula Agradeço a presença De cada um de vocês Um abraço de coração Sucesso E semana que vem Estamos aí de volta Com a nossa sequência Das nossas aulas Até mais, gente boa Tchau, tchau